Alguém chora escondido lembrando de você. Você vai saber quem é, inclusive, com a letra inicial. Seja muito bem-vindo, meu amigo e minha amiga, aqui ao nosso universo do Clarividência Online. Limpa sua mente das influências negativas e vamos juntos acessar a espiritualidade por meio de nossas ferramentas e receber a tua resposta. A primeira leitura será com a cigana do ouro e a segunda leitura será com a cigana do pandeiro. Se houver necessidade, dê pausa no vídeo para que você possa escolher com mais tranquilidade ou até mesmo se desejar por ouvir as duas opções de leitura, fique à vontade. Para ambas as tiragens, teremos o nosso oráculo das letras. Nesse momento, se concentra, faça a sua escolha. Nós vamos começar com quem se conectou com a cigana do ouro. Aproveito para pedir para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal. Muito obrigada pela sua interatividade. Vamos começar, vamos descobrir por que alguém chora escondido lembrando de você. Vamos saber quem é, inclusive com a letra inicial. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Esse é alguém que chora escondido, meu amigo e minha amiga. Nossa, as cartas das nuvens que falam exatamente sobre essa energia, né? De algum transtorno, de alguma complicação. A falta de clareza gerando uma irritabilidade, um desequilíbrio, incertezas. Então, não é um choro também sem embasamento. Há um motivo para esse choro. Há um respaldo para esse homem estar chorando escondido lembrando de você. Há aqui um cenário de incertezas. Essa pessoa, ela não acredita que tenha chances e não encare apenas como lado sentimental. Eu vejo que essa pessoa já foi próxima a você. Vocês já tiveram uma troca juntos e essa troca sim envolveu sentimentos. Quando eu digo não é apenas sentimental, eu digo com relação como se fosse um casal. Uniclusivamente um casal de relação afetiva, amorosa. Não! Pode ser que vocês desenvolviam um trabalho, uma parceria juntos que, sim, era muito positiva para ambos, despertando paixão pelo que se faz. Onde há um sentimento, uma motivação. E eu vejo que você chegou nesse ambiente e encontrou ele lá. Ou essa pessoa lá. E ao chegar nesse ambiente, ele já estava nesse ambiente. É isso que eu quero que você entenda. E aí você conheceu essa pessoa nesse ambiente. E eu vejo, meu amigo e minha amiga, que assim começou a relação de vocês. Pode ter ido para a esfera sentimental? No que diz respeito afetivamente, uma relação? Sim, pode. Isso pode ter gerado confusão, incertezas. Ter perdido o foco daquilo que era a chama inicial da parceria e união de vocês? Sim. E isso leva a pessoa ao choro. Isso leva a essa... Essa falta de clareza. Essa falta de saber lidar com a situação. Essa pessoa que chora escondida até gostaria de mandar mensagem, mandar um presente. Mas ao mesmo tempo, essa pessoa entende que mexer com isso é mexer com um território que pode ir para lados que não é o que deveria ser no momento. Se há algo que envolve terceiros e vocês estão produzindo, criando, fazendo parceria juntos, onde envolve terceiros, a pessoa vir te procurar de uma forma mais afetuosa pode te levar a uma confusão ou até mesmo a pessoa se confundir e aí desandar. Então, tem aqui algo realmente que é muito aqui do choro, do impedir que o tropeço seja realmente uma queda. No momento é um tropeço, mas insistir pode levar a queda. Então, é o entender que recuar também é um ato de amor, é um ato de sentimento e de entrega por aquilo que se faz junto, que se partilha junto. Porque houve um sonho sonhado juntos, houve um desejo inicial que fez ambos brilharem os olhares. Mas, no convívio, no dia a dia, para evitar confusões de sentimentos ou evitar transtornos mais lá na frente, é melhor dar a brecada. E houve esse brec por parte desse alguém. Agora, chora, por quê? Porque não gostaria que tivesse que haver esse posicionamento desta forma. Ah, daqui a uma semana, daqui a duas semanas as energias podem mudar. Skin, claro, porque a gente tem um trevo aqui. O trevo, ele pronuncia uma sorte. A forma como lidamos com o atual momento, sem explodir, sem um rompante de explosão, de intempestividade, mesmo sendo notório, sendo perceptível, que há um esfriamento, um afastamento mais consciente, lá na frente, com as peças fluindo, como tem que ser, nota-se e fica explícito também a maturidade dessa pessoa. Então, o trevo traz algo que, sim, no início pode ser um empecilho, um tropeço, uma falta de clareza. Sim, mas lá na frente tem de tudo para se reverter. Há algo que se converte em bons fluidos, em ganhos, há um desfecho positivo surpreendendo a todos. E sim, por que não, podendo o amor florescer em sua essência, em sua grandiosidade e totalidade. Então, no momento há choro, mas não há, não é o choro do eu nunca mais vou ter. Nossa, me traiu, me enganou. Não, é muito mais um choro consciente de que agora não é o melhor momento. Então, eu tenho que me conter, eu tenho que me segurar. Muito forte isso aqui, né? Vamos cortar o laço negativo das energias negativas? Porque o que tiver que ser, que seja fluido, que seja positivo, que a espera, mesmo com a espera, que haja a paciência para entender e compreender o momento certo de cada um, né? Decreto. Eu corto agora todo o laço do passado que me traz energias negativas. Eu corto agora todo o laço do passado que me traz energias negativas. Vamos, meus amigos e amigas, letra inicial, lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido. Olha, eu vejo também aqui uma energia de alguém que te pegou no colo. Tem uma energia de alguém que te pegou no colo na tua infância, né? E aí vocês se afastaram por questões familiares, né? Foram morar em outro lugar, a pessoa foi morar em outro lugar, o que quer que seja. Me mostra aqui também alguém que tem um carinho muito grande, tá? Por você. E que chorou de saudade por ver uma foto e a foto recordar lembranças de bons momentos. Não que essa pessoa queira voltar pra sua vida, mas o choro da lembrança da saudade daquele momento, das pessoas que estavam naquele momento, né? Que pode ser que essas pessoas hoje já não estejam, por exemplo, né? Uma avó, um avô, que naquela época eram muito mais jovens. Mas você era ali no colo, hoje você já, capaz que você hoje já esteja até mesmo com os seus filhos criados, né? Então tenha uma energia de saudade também nesse sentido. De ver uma foto e sentir saudade, tá? Letra inicial, lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido. L-P-O-E-I-Y E eu vou te dar uma de corte. C. Tem uma letra, tá? Que eu não digo que nem música, é um poema que se chama Ontem. Olhem depois, se vocês puderem, peguem a letra que fala mais ou menos essa, dessa segunda situação que sai aqui. Que é, ontem, revirando uma gaveta de repente, Dei de cara com a saudade em minha frente. Era uma fotografia de perfil, você me olhava. É, parecia já que adivinhava, Que não mais daria certo o nosso amor. Parecia que já pressentia a dor, Pois no verso uma dedicatória. Traz, que eu lhe tenha na memória sempre, sempre, sempre mais. A foto amarelou. E aquele amor que o tempo engavetou ao lado de um sachê, me trouxe até você. E hoje o filme que passou, feliz mas sem você, Mas só hoje eu pude entender que ontem. Então, meu amigo e minha amiga, Lembranças existem, fotos existem, Que remetem a momentos bons e prósperos. E fica essa memória. E torcer para que o outro seja feliz, como você também é. E tá tudo bem quanto isso, tá? É, foi bem específico para algum grupo aí, De pessoas que tá aqui nessa mesa, hein? Pois vê essa letra aí, tá? Se não me engano é de Jorge Aragão. No dia não é letra, é poema, né? Ontem. Meus amigos e amigas, Agora vamos com quem se conectou, A cigana do pandeiro, Porque alguém chorou escondido, Lembrando de você. E a gente vai saber quem é. Essa primeira leitura trouxe um ar muito saudoso, Saudosista. E aqui na segunda leitura, Cigana do pandeiro vai trazer. Vamos ver quem é. Esse é alguém que chora escondido, Lembrando de você. Que energia é essa? Respira fundo, se concentra. Autoriza o plano espiritual para que se manifeste, E assim possamos canalizar as mensagens, Que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas, Que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade, Pela proteção, Dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, Assim é, E assim está decretado. Vamos lá? Quem está chorando esconde. Aqui não, Aqui a energia está totalmente diferente. Você cortou essa pessoa da sua vida. Houve o ato de você falar, Deu, Não me procura mais, Não me liga mais, Daqui pra frente, Você segue só, Você está livre. O que quer que queira ter sido, Houve um corte. Tá? Você se sentia só, Mesmo estando com a pessoa, Pior solidão é aquela que a gente sente junto a alguém. Que a gente vê que a gente não está sozinho fisicamente, Mas ali, Ao lado da pessoa, A gente se sente, Como se não estivesse com ninguém. E essa solidão é muito triste, Muito triste mesmo. Você cortou essa pessoa da tua vida. Você teve uma, Aqui sim nós tivemos uma relação afetiva. Aqui a gente está falando de duas pessoas, Que se relacionaram afetivamente, Como casal. Muita luz, Realmente você, O momento que vocês estiveram bem, Que vocês estavam juntos, Eram realmente momentos assim, De felicidade plena, A ponto realmente de você dizer, É a pessoa da minha vida, É o homem da minha vida, É a mulher da minha vida. É a pessoa que veio para me provar, Que tampa tem frigideira, E tem mesmo, Meus amigos e amigas, Uma energia aqui realmente muito forte de sentimento, Mas com muita intensidade, Tem muita intensidade nesse sentimento, Até mesmo a energia do sol, Essa intensidade, Sol é vida, Sol é força, Energia, Nos traz vitamina, Nos traz movimento, Mas até do próprio sol, Nós temos que se proteger, É preciso colocar o filtro solar, Você não vai ficar olhando para o sol, Sem um óculos, Sem uma proteção, Você vai queimar a tua visão, Entende? Entende? Então, Ao mesmo tempo, O sol que traz a vida, É o mesmo sol que pode também secar, Trazer a secura, Trazer a estiagem, Então, É necessário encontrar um equilíbrio, Eu vejo que essa pessoa chora, Aqui eu não vejo um martelo final, Eu vejo também que a pessoa chora, Que houve um corte, Mas que há possibilidade de se lapidar a situação, Sim, De superar essa separação, Sim, Mas, É necessário ter esse entendimento, Da busca pelo equilíbrio, Fogo demais queima, Água demais também, Mata a planta, Entende? Tem que ter o equilíbrio, Não somente, Só, Única e exclusivamente, Ah, Que a paixão, Nossa, Vocês pareciam tão apaixonados, Sim, Com certeza, Mas o amor vai além da paixão, É também entender, Que o outro tem defeitos, E o mais importante, Se preocupar com o outro, Que eu vejo que aqui, Tinha muito uma energia de, Ah, Tá conquistado, Tá, É como se houvesse uma segurança, Uma convicção, E esquecer de dar o importante, Que é a presença, Né? Mostrar, Eu tô aqui com você, A gente tá junto, Sim, Com atitudes, Não somente palavras, Palavra por palavra, Sem atitude, É manipulação, Decreta aqui nos comentários, Joga pro universo, Que a palavra tem poder, E você vai se abrir, Pros caminhos que te levam, Pro sucesso, Principalmente os novos, Que vem pra você, Esse novo caminho, Que vem pra você, Pode ser, Um novo caminho, Com essa pessoa, Sim, Pode, Mas que ela venha, Transformada, Mudada, Que tenha compreendido, Diante dessas lágrimas, E choros, Mas, Se for pra ser, Com outra pessoa, Que também seja, Abençoado, Decreta, Joga pro universo, A palavra tem poder, Escreve aqui nos comentários, Eu confio na minha intuição, E me abro pros novos caminhos, Que me levam pro sucesso, Eu confio na minha intuição, E me abro pros novos caminhos, Que me levam pro sucesso, Eu confio na minha intuição, Eu confio na minha intuição, E me abro pros novos caminhos, Que me levam pro sucesso, Vamos a letra inicial, Lembrando que pode ser nome, Sobrenome, Ou apelido, Vem com a gente, Respira fundo, Pra vocês, Nós temos um, D, U, S, K, R, F, E J, Meus amigos e amigas, A de corte, Eu trago pra vocês um T, Agradeço a todos de coração, Que estiveram aqui conosco, Em ambas as tiragens, Ou apenas em uma das duas, Agradeço o seu like, A sua inscrição, Saiba que diariamente, Tem conteúdo aqui em nosso canal, Você sempre que chegar aqui, Tem um conteúdo atualizado, Tanto em vídeos curtos, Como vídeo longo, Agradecemos a todos vocês, Vídeo longo todos os dias, Seis e meia da tarde, A gente se encontra aqui, No Claro Evidência online, E ao decorrer do dia, De hora em hora, Sai vídeo curto, Tá? Então fica com a gente, Que já já a gente se vê, Numa próxima tiragem, Porque aqui o trabalho não para, Até já, Tchau! 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 Tchau!